e vem galera tá acordei o carro aí vou tá mostrando para vocês um andamento aí beleza tô acompanhando aí raul aí na cena aí tentando aí a gente tá aí o caminho mais um é raul E aí E aí e o canto era esse mas assim mandado tirar aquela areia parece uma aproveitar aquela areia ali para dar para o pulo E aí E aí E aí E aí e vai ver se dá para chegar até eu acho que dá esse material e eu tive que colocar todo em um canto que tá meia banda eu acho que você não dá para notar para o terreno não dá para vasculhar andando né que o bom carro vasculhar andando fica menos trabalho para o operador né mas deixei de trabalhar também tem que trabalhar trabalhar mais que a pessoa assim ó quando bota bota o material nos cantos e ele vai lá espalhar E aí E aí E aí e não vai dar para botar aqui aqui não nessa força será acompanha minha gente você se ele botar dali chegue conseguir chegar aqui olha lá para baixo tudo primeira E aí e no final ainda nós vamos pegar uma carradinha de areia lá em cima e aí e eu acho que vai dar não olá 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 olha vai dar vai dar e esse é o meu mundo um e esse é o meu todo mundo olha vai jogar agora um material aqui dentro e olha o cachorro mesmo E é isso aí galera Quem tiver Com vontade de perguntar alguma coisa Pode perguntar, eu sempre estou respondendo As perguntas, as respostas Sempre estou respondendo para vocês os comentários Sempre que possível Posso responder na hora Mas eu estou respondendo Quem quiser Ficar por dentro do meu dia a dia Mais ainda, é só seguir no Instagram RHLeguin Vocês vão ver O vídeo Vão ver os stories O dia a dia, mais ainda Mas aqui é um vídeo Mais longo, né Estou mostrando logo um resumo de tudo O que aconteceu no dia E no Instagram Durante o dia, né Tem gente que gosta de vídeo curto Tem gente que gosta de vídeo longo Eu gosto de vídeo longo Vou assistir vídeo longo Que é bem explicado Se tiver mais próximo Eu vou voltar Para não ficar muito longo Já já eu volto Vinte minutos depois Vai dar um acabamento O que é isso? Olha isso Pois é, minha gente Já está dando um acabamento Chique show E agora nós vamos pegar a areinha Se o vídeo ficar longo Eu acho que eu vou botar ele Em duas partes Beleza? Duas ou três Sei lá Mas eu não vou cortar não Sempre botar O vídeo bem Explicado para vocês Falou? Vamos lá para cima agora E aí galera Trabalhar aqui foi feito Vem Aqueles buracos E prontinho aí Beleza? Aí agora vamos pegar a areia Estou pegando tudo Aí galera Vamos lá agora Areia bem aqui em cima Essa metralha é para cá Areia Bem ali Você não vai acreditar no que eu estou vendo não Você acha que eu vou deixar passar? É um pé de que? Minha gente Vocês sabem o que é isso? Caju Vamos caju ali Espera aí que eu vou Olha Já vamos começar o carregamento Vão aqui Quando ela está vindo ali Vai começar a carregar ele Eu Vou ficar por aqui Comendo um cajuzinho Beleza? Nem queria Pois é Deu chuva Já estamos pegando aí Agora é ruim que eu não posso descer O menino está pegando Dali Eita E vamos embora Então são mais um e está bom O serviço ficou bom Os caras Olha lá Estou Dá um zoom Para você ver Olha Desse jeito Que está de lá Até lá embaixo Onde eu falei Para você Lá para baixo Dá para pegar Mais material Ainda não E é isso aí Quando estiver lá Quando estiver carregado Vou arrochar para lá E vou Para você Beleza? Acho que eu vou estar apertando Pois é galerinha O serviço aqui Olha 50% Do serviço Já está feito Como vocês podem ver O serviço vai ser Desse jeito Até lá embaixo Ainda não está pegando areia Acho que outro dia Não está vindo para cá Eu vou estar mostrando para vocês Esse material Que está a coisa Ele está espalhando Mas depois nós vamos pegar E aqui Você viu Que o operador Se fez aqui Tipo uma bueira Aqui dá para ver Estão vendo? Ela encheu Minha caçamba Aí vamos embora Agora que já deu a hora De largar Arrochar para calçado E é isso aí Beleza? Então Valeu Fui E aí E aí você é o cara viu você tem a senha você faz o vídeo mirabolante E a pãe do brote Asguri, pai